O cliente vai chegar até a estação de Grauwe, vai se cadastrar, vai ter acesso a um cartão como este aqui, o BF Card, vai pôr crédito nele e ele vai ter a opção de colocar qualquer cerveja que esteja aqui no balcão. Então, é só ele apontar para o sistema, o sistema vai dizer qual é a cerveja que tem nessa torre de cerveja, vai falar qual é a escola cervejeira, qual o tipo da cerveja que ele está consumindo e ele então vai aproximar aqui o cartão, a torre vai ser liberada e ele então vai colocar a cerveja no pão. Pronto, ele está pronto para ser feliz.